O meu Deus, é incrível! É. O pai do Júnior trata-se bem. E sabes qual é a melhor parte? Estamos à vontade para vos servirmos. Uau. O Sr. James deve ser mesmo muito generoso. I guess. Não o conheci. Agora, há um vinho que é uma louca, doida, crazy, para provar. Tu. Eu? É aquele. Aquele está ali, é capaz de ser por algum motivo especial. O Sr. James pôs ali, é caríssimo. É aquele. Aquele mesmo? Ah, ah. Especificamente aquele, não é? Ya. Está bem. Vou só agarrar aqui uma caixinha para me ajudar. Não vá acontecer algum acidente. Milhares e milhares e milhares de euros em vinhos. E pode, de facto... É. O que é? É aqui está ela. Ah, ha! Oi. Cento e dez por cento intacta. Ah, mas o Nossosinho. Nososinho para o Jantara. Vamos? Ok, vamos... Vamos, Kiki!